Então, antes de assistir esse vídeo, dá logo o seu like que isso vai nos ajudar bastante, valeu? Aqui, mas tive que descer para poder sentir sua glória. Aleluia! Vamos embora! Aleluia! É a minha camisa, um beijo é pra ungido, é pra escolhido, e é por isso que eu tô! Aleluia! Contra o reino do pau que se derrotou, nós estamos aqui pra lutar. Se perguntar em quem somos nós, somos a igreja, amor e a vida. Nossa história começou na cruz, na presença de sangue, sangue de Jesus. Muito por esse mortismo, exportar o impenso, não prevalecerão. É pela família que vamos lutar, é pela vida que vamos pegar. Os nossos valores, ninguém vai contar, o fim da palavra, o Espírito rezar. 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 É o Senhor, o Cristo rezar. O Espírito rezar. Impreza do Senhor, não é sua mente Impreza do Senhor, não é sua missão Impreza do Senhor, não é sua missão Contra o rei, todo o palco se levantou Estamos aqui pra lutar Se perguntar em três soluções Somos a igreja, pode avisar Nossa história começava na cruz Ateço de sangue, saí de Jesus Parecia o rio, nas portas de ferro Não permaneceram É pela família que vamos juntar É pela vida que vamos pegar Nossos valores de Deus vai mudar O que na palavra restrito está É a igreja, não é a vida Ô Pedro, ô Pedro Esclarece como o sol, amém, beijando o Senhor Ô Pedro, ô Pedro Desmantando a cerveja e escutando o leão Ô Pedro, ô Pedro O que na palavra restrito está no meu Senhor Ô Pedro, ô Pedro O que na palavra restrito está no meu Senhor É a igreja do Senhor? É a igreja do Senhor, o que é a sua missão? É claro, é o ger, anunciar a salvação Que reza do Senhor, não é sua missão Não é certo, é indivíduo, pensado, salvo Com o pé, com o pé, com o pé, com o pé Então, já sente como só, a reivindicação do Senhor Com o pé, com o pé, com o pé Essa luz, a ser que o Senhor, não é o pé Com o pé, com o pé Que reza do Senhor, não é o pé, com o pé Que reza do Senhor, não é o pé, com o pé Então, se você gostou do vídeo Se inscreve no nosso canal E não esquece de ativar as notificações É só clicar nesse sino aqui E você vai ficar por dentro de todas as nossas novidades Bom, marinheiro só se faz Com a tempestade no mar Que me ensina a velejar São em salvo retornar E a pipa só pode voar